Utilize essa ferramenta aqui e tenho certeza que você vai ter muito mais incentivo de tráfego na sua live. Vem cá que a Tati explica. O Quai está promovendo todas as lives em grupo, ou seja, a live de multijanelas. Que é uma live onde o streamer pode convidar até três pessoas para subir na sua janelinha e as pessoas interagem, ficam conversando. É uma live de multipessoas, o Quai criou um módulo específico na plataforma para divulgar os streamers que estão utilizando essa ferramenta. Ele dá mais divulgação. Então, converse com várias pessoas ao mesmo tempo. As lives mais populares ficarão visíveis aqui. Com isso, seu engajamento ficará de milhões. Ou seja, essas lives aqui estão usando o multijanelas. As lives mais populares, que mais tiverem like, elas ficarão aqui divulgadas para todo mundo ver. Então, todas essas lives estão usando a ferramenta de multijanelas. Você também pode usar essa ferramenta e terá a sua live divulgada nesse banner que fica em todas as lives. Com certeza, você vai ganhar muito mais horas de visualização. Então... Com certeza, você vai ganhar muito mais horas de visualização.